Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de cobertura da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Como vocês muito bem sabem, porque vocês são pessoas inteligentíssimas e ativas aqui nesse canal, nós estamos fazendo cobertura semanal dos episódios que estão saindo no Paramount Plus aos domingos. Isso! Todo domingo, 18 horas, tem live de The Handmaid's Tale aqui no canal. Então a gente já teve uma live sobre os três primeiros episódios que saíram de uma vez só, uma live sobre o quarto e, nesse último domingo, a live sobre o quinto episódio. Certinho! Tudo certinho, Cris, sem falhar! Tudo certinho! Já teve vídeo sobre o teaser do quinto episódio na semana passada e hoje nós vamos assistir junto com vocês e comentar nossas expectativas para o sexto episódio que sai no próximo domingo e que se chama... Voz! Voz! É isso? Voz! Vamos lá? Vamos lá! Tá vendo aí? Ih! Não apareceu! Não apareceu! É sobre isso! Que beleza! E a luz aqui aparecendo! Ah, eu adoro quando a luz aparece! Eu também! Só que não! Aê, Brasil! Quem sabe faz ao vivo! Explodida! Cara, esses teasers de 30 segundos são tipo... Tá bom! Poderia ser mais? Poderia ser uma hora de teaser? Poderia ser um episódio de teaser? Vamos lá! E aí, ó... É isso aí! Morreu ela! Não morreu, parabéns! Então, qual é dessas pessoas escondidas? Espera aí Eita Cadê o Alckmin Dead? Eu não consegui entender nada Mas é por isso que a gente Volta do início Mas você não vai falar nesse Morreu Ah, tá Ela não pode ir por causa da Hannah Ela falou, não vou te deixar aqui de novo Sua inferna Saco, eu fico lá aturando o Luke Chechelento falando no meu ouvido E você aqui, Hannah, Hannah, não É isso, é sobre isso Então, é isso E tem outra parada também O que? Janine não morreu Tá, morreu sim Não morreu Vamos aceitar, Cris É melhor aceitar Não, não morreu Antes que as coisas fiquem piores Não morreu, gente Não tem condições Não morreu Ih Então Pensa os roteiristas Aquela galera do Alckmin Dead Que tá ali do lado de fora É uma galera que quer ir pro Canadá Mas não pode Isso Mas por que que não pode? Porque você Então, vamos lá Informações que temos Ah Eles estavam Galera de Gilead Tava atacando as fronteiras Isso Né? Tipo, mantendo ali os bombardeios e tudo Principalmente dos lugares dos Estados Unidos Que não fazem parte de Gilead nesse momento Porque eles não podem ter rebeldes Isso Porque os rebeldes podem gerar guerra Isso Então, eles já estão ali naquela Opress... Opress... Como é que fala? Ai, como é que fala? Quando eles estão, tipo, atacando só? Ostensiva? Opressiva Opressão Não é esse termo Não é esse termo Mas eu não lembro Eles estão só atacando A galera Pra evitar que a galera ataque Gilead É Basicamente é isso E aí O acordo que o Nick fez Com os comandantes lá Que era o cessar fogo do comandante Lawrence Era o seguinte O Lawrence falou A gente precisa alimentar a galera Tipo, cessar fogo Nesses lugares que tem os rebeldes E falar pras organizações humanitárias As ONGs Que eles podem entregar alimento, água, nananã Pra aquela galera E remédio Pra eles poderem ter ali um momentinho de tranquilidade E não continuarem tentando matar Porque eles estão matando soldados Eles estão conseguindo atacar Gilead de alguma forma É, e eles estão Além de fazer tudo isso Ele queria abrir caminho pra June Pra June, sim Mas aí é o motivo oculto Isso Mas o motivo principal que ele falou é Eles estão conseguindo atacar E as organizações, né Mundiais Tipo, as ONGs, a ONU Os países que são pacíficos Eles estão criticando Gilead politicamente Porque a guerra não para E eles estão recebendo pressão Aí ele falou, né Naquele episódio anterior Tipo, ó Se a gente fizer isso Vamos fazer um cessar fogo Por algumas horas Por um dia que seja A gente consegue pelo menos Que as pessoas parem de infernizar Nossa vida Nos outros países Esse era o argumento Maquiagem Pra ele poder proteger June Sim Certo Aí, quando ele falou do negócio das bombas Que foram os comandantes que falaram Falou assim Nick, já que você que tá comandando aquele ataque ali Solta as bombas Quatro da tarde E aí Você, comandante Lawrence Pode liberar as ONGs Pra logo depois Vem com os alimentos Beleza Essa galera aí É tipo uma WWF Uma É Uma ONG É, mas como é que é o nome daquele que leva mantimentos pro Médicos Sem Fronteira Sim Pra essa galera assim Pra levar os alimentos Mas a ideia é que Vamos lá Esse território é de Gilead É a fronteira de Gilead com o resto do mundo Sim Mas a galera que tá ali dentro Eles tão dentro de Gilead Sim Se chega uma ONG Chega um Médicos Sem Fronteiras da Vida Pra ajudar com remédio, comida É pra entregar só É só entregar e ir embora Eles não podem tirar ninguém Porque senão vira sequestro Exato E aí você vê Você tá salvando refugiados políticos Tanto que quando o Fred e a Serena Foram sair lá dos Estados Unidos Eles foram presos Isso, porque eles passaram a fronteira do Canadá Isso, mas eles não podiam antes É Eles só puderam porque eles realmente passaram a fronteira Porque o Fred caiu na armadilha E a Serena também E aí no Canadá o Fred e a Serena eram criminosos De guerra De guerra Aí nesse caso nem a June pode ir Aham Por isso que a Moeira tá tipo catando ela E levando correndo E a galera tá vendo isso e falando do tipo Me leva também É Eu quero ir Porque cara, ninguém quer ficar num lugar de guerra Exato E quem já viu aqueles programas de tipo São Paulo, aeroporto Miami, aeroporto Sabe que Muitos atendimentos às vezes De pessoas que vêm clandestinas Pra alguns países Os policiais sempre falam Você tá vindo da onde? Aí a pessoa fala Sei lá Tô vindo da Síria Aí a pessoa fala assim Tá Existe alguma coisa que você Que atente contra a sua vida Caso você volte pro seu país? Que te impeça de voltar pro seu país? Sim Você está pedindo asilo político nos Estados Unidos? Sim Existe todo um protocolo pra isso A pessoa tem que responder sim, sim A Moeira Ela tá quebrando o protocolo Aham Ela tá levando a June clandestina Embora pro negócio É E a namorada da June Que é da Da ONG Isso Da June não Da Moeira A namorada da Moeira Que é da ONG Porque Ela chamou ela, lembra? Aham Quando elas estavam jantando na frente da casa É, vamos fazer parte da ONG Ah, ela falou Tipo, tô indo levar uns alimentos Pra não sei aonde Não, não, não Quer ir comigo? Aí ela fica Tipo, ah, tá bom Vou Pra encontrar a June Caramba Outro tipo What? E aí vai ser Cara, vai ser horrível essa cena Porque Vai ter um montão de gente pulando a cerca E se jogando no mar Pra entrar no navio Volta aí de novo Pra gente ver Essa partezinha mesmo Pode seguir Por quê? Ó Eles vão fugir Ela não quer ir É A galera invadiu o porto mesmo Vão invadir o porto E vão E vão tentar entrar no navio à força Mas eles vão fugir Então vai Cara Vai ter um montão de gente pulando no mar Com certeza Ó Essa parte aqui, ó Bem rapidinha que rola, ó Ó A galera subindo Aí Ó Aquilo Olha isso É de altimede É bem pouquinho Aqui É Passando pela cerca Arame farpado A galera vai tá toda sangrando Pulando na água Desesperada E eles não podem fazer nada Não E eu não duvido Que tenham soldados de Gilead Ali Olhando Que vão atirar nessas pessoas Que ultrapassarem a cerca Não Eles não podem fazer nada Porque o cessar fogo é de 24 horas Então eles realmente não podem fazer nada Dentro de Gilead Mas quando eles passarem a cerca é fora É águas estrangeiras É então Mas aí que eles não podem mesmo Você não pode fazer uma guerra em águas internacionais aleatórias Assim Aí que vai cair de pau politicamente em Gilead Não pode mesmo Ali é o limite deles de fazer treta De fazer guerra Mas cara Vai ser bom O próximo episódio aí Vai ter ação E eu acho que a June vai chegar aí pro Canadá Mas ela volta clandestina de novo pra Gilead Ela não vai ficar fora Eu também acho Eu acho que ela realmente honra ali o objetivo dela de salvar a Hannah Derrubar a Gilead Ter sei lá Esse May Day ideológico que ela tem na cabeça dela de alguma forma Sim Eu acho que vai dar tudo certo Mas uma coisa Tudo certo É uma coisa a gente não tem dúvida Se a Janine tá viva Que você acha com todas as forças que ela tá A Janine tá viva Ela vai ficar pra trás É mas é por isso que eu acho que é importante a June voltar Mas aí também tem a questão De que a Janine viva Sendo encontrada por algum grupo de sobreviventes E tudo mais Cara a Janine ela é Ela fica chateada com as paradas A June voltando ela vai falar Sério? Tu me abandonou sabe Eu vim atrás de você e tu me abandonou Eu acho que pode nascer também uma rúgigas Entre elas aí Porque a partir de então Pelo menos no trailer A partir de então A gente tem imagens da June sozinha É Enfim Comenta aí o que vocês esperam Lembrando que tudo isso aqui gente É especulação A gente tem zero vínculo com a verdade Ou com o que vai acontecer A gente não se importa se tudo que a gente tá falando For completamente o oposto na série Tá tudo bem teorizar Tá tudo bem brincar Tá tudo bem conjecturar E é isso Comenta aí o que você acha então que vai acontecer E se você acha que Janine morreu Ou se Janine continua viva Como eu acredito Janine vive Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo domingo Dezoito horas Show Pra conversar sobre o sexto episódio De The Handmaid's Tale Eita Vals Beijos e até a próxima Tchau Vals Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri